Olá, querido professor da Escola Sabatina. Estamos aqui mais uma vez para recapitularmos a lição com sucesso. E para que isto ocorra, nós devemos seguir os seguintes passos. Primeiramente, a informação. Logo a seguir, vem o reconhecimento. Depois, a expressão. No seguinte, a reflexão. E, por último, a decisão. Na lição que nós estudamos esta semana, o título é Evangelismo Pessoal e Testemunho. Vejamos como podemos desenvolver os passos aprendidos dentro do estudo desta lição. Inicialmente, a informação é aquele momento onde é despertado o interesse do aluno pelos conceitos e as ideias que serão apresentadas a eles. Como podemos fazer isto nesta lição? Vejamos. Primeiramente, você pode fazer uma pergunta. Qual a importância do testemunho pessoal para o evangelismo? O que tem a ver estas duas ideias? Evangelização e vida pessoal do cristão? Ou então, você pode fazer uma segunda pergunta. Qual foi a mudança mais importante que Deus realizou em sua vida? Observe que esta é uma pergunta mais de ordem pessoal. A primeira pergunta, ela era mais no sentido geral. Aqui tem a ver mais intimamente com a pessoa. Nesse momento, você vai levar o aluno a pensar em si mesmo. Ou então, você pode ainda desenvolver uma terceira ideia, onde você vai convidar os seus alunos a compartilhar uma recente experiência com Deus que eles experimentaram e que tenha significado muito para eles, na vida deles. A seguir, você vai para o segundo passo, que é o reconhecimento. O reconhecimento é onde os conceitos e as ideias ficam bem definidas na mente do aluno. Vejamos como podemos fazer isto na lição que estamos estudando. Você pode apresentar a primeira ideia. Nosso relacionamento com Cristo influenciará o sucesso do nosso testemunho em seu favor. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais próximos estaremos dEle. E isto irá se refletir na nossa vida pessoal para as pessoas que vivem ao nosso redor. Uma segunda ideia que você pode apresentar é que Jesus, ele quando pregou aqui nesta terra, ele pregou a grandes multidões. Mas ele via individualmente a necessidade de cada uma das pessoas. Ele olhava a multidão como se houvesse apenas uma única pessoa. Uma terceira ideia que você pode desenvolver com seus alunos, para que os conceitos ficam bem fixados, é que Deus não busca as pessoas mais qualificadas, e sim aquelas pessoas que estão dispostas ao serviço. Não é a minha qualificação pessoal que vai fazer a diferença no meu serviço para Deus, mas sim o quanto Deus pode atuar em mim e me utilizar para fazer isto. A seguir, nós vamos para o terceiro passo, que é a expressão. Aqui, neste momento, o aluno já tem a curiosidade despertada, as ideias e os conceitos já estão estabelecidos na sua mente, e agora, então, ele começa a experimentar levemente isto na sua vida. Como podemos fazer isto? Você pode fazer uma pergunta para os alunos. Qual foi a mudança mais importante que Deus realizou na sua vida? E aí, então, nesse momento, você dá ali um tempinho para que eles possam colocar rapidamente o que aconteceu na sua vida e que foi muito significativo. Uma outra ideia que você pode desenvolver é você fazer uma pergunta pedindo que eles compartilhem uma experiência com Deus que tenha significado muito na vida deles. Isto é interessante porque vai promover o crescimento não só do aluno que está colocando a sua experiência, mas vai servir também para o crescimento individual de todos os demais componentes da sua classe. A seguir, então, nós vamos para o quarto passo. Neste momento, no quarto passo, a reflexão, o aluno começa a experimentar na sua vida, ele começa a definir e a decidir a viver isto como experiência. Como que nós podemos fazer isto no estudo desta lição? Observe aqui. Você pode usar uma história para ilustrar como uma vida transformada pode ser poderosa testemunha para Deus ou, então, você pode falar de uma experiência pessoal sua onde você conseguiu influenciar alguém e a vida desta pessoa foi transformada por Deus. Ela mudou totalmente de vida. A seguir, nós vamos para o quinto passo. O quinto passo é a decisão. É nesse momento que o aluno, ele toma a decisão de viver na prática da vida dele esses conceitos já na semana seguinte em que ele estará vivendo a sua vida. Vamos ver aqui como podemos fazer isto. Você pode fazer uma pergunta inicialmente. Como minha vida pode ser transformada quando decido acreditar que tudo o que me acontece vem de Cristo? E aí, então, ele pode refletir sobre isto e pode até expor a sua ideia também. Ou, então, você pode fazer uma lista de atividades as quais você pode melhorar o seu relacionamento com os seus vizinhos. Aí, cada um deles teria que ter um papelzinho na sua mão e daí eles colocarem escrito nesse papel ações que eles desejam fazer na semana seguinte em prol das pessoas que vivem ao seu redor. Podem ser seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de sala de aula também. Querido professor da Escola Sabatina, como você acabou de ver, esta lição, ela envolve aspectos práticos da vida cristã dentro da igreja e fora dela também no cumprimento da sua missão. É muito importante que você, nesse momento, leve os seus alunos a uma grande decisão. Lembre-se, estabeleça conceitos e ideias bem claros na mente deles e planeje juntamente com eles ideias que eles podem desenvolver a prática desta lição na sua vida durante a semana. Se você fizer isto, com certeza a sua lição será um grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto